Na devolução foi mal, mas o Bruno Pinhatares não aproveitou. Wagner Love, girou, escapou, pé esquerdo, chute rasteiro pra fora. Malcon vem tentando a jogada pelo meio, abriu agora pro Edilson. Olhou pra área, vai fazer o cruzamento, levantou, subiu, tocou, Luciano segura, Rafael Santos. E aí você tem, olha, o cruzamento do Edilson, meteu um efeito na bola, o Luciano tentou. Vem de novo o Corinthians. Wagner Love, equilibra-se, fintou, adiantou, passou, foi pro chão, é falta. Falta do Valdomiro, saltou o Wagner Love. E o lance é muito perigoso. E o Valdomiro reclama com o Edilson, que perdeu uma bola que tava controlada no ataque da Portuguesa. E aí deu a chance pra esse contra-ataque do Corinthians. Olha aí o lance do Wagner Love. Tirou do Bruno Pinhatares e aí houve o contato dele com o... Tem o Petros pela lateral, mais à frente o Luciano, bola aberta pra ele. Petros já vai passar, Luciano armou o cruzamento, levantou, bola fechada, mau, com o Vinha na segunda trave e jogou a bola pra fora. Petros lançou pro Wagner Love, protegeu, escorregou, caiu, ficou sem a bola. Ficou sentindo o Wagner Love. Tomou um pisão ali o Wagner Love, tá caído. O jogo segue, a Portuguesa vem pro ataque. Luiz Flávio de Oliveira vai parar o jogo, tá no chão o Wagner Love. Com 24 minutos. Ele tá, parece, com falta de ar, olha só. Tomou uma pancada ali na altura das costelas, um pouquinho abaixo. E também foi outro escorregão, num lance que ele tinha a possibilidade de controlar a bola, Ademar. Perfeito. Quando ele escorregou, o jogador da Portuguesa tava tentando chutar a bola e acabou atingindo ele na disputa de bola. Então ele caiu, foi tudo involuntário, mas ele foi atingido. Tá no chão o Wagner Love, ó, com dificuldades pra respirar. Ele sofreu a queda na disputa de bola, quando protegia, veja aí, ó. O Guilherme tá na marcação, Wagner Love escorregou nesse momento. E aí tomou um chute do Guilherme que tentava alcançar a bola. Veja aí. A bola tava escondida, ó. E aí você tá vendo, ó, procurando o ar pra respirar o Wagner Love. Olhos arregalados, você vê que a dificuldade dele era imensa em respirar. A pancada foi forte ali na altura das costelas. Veja aí o desespero, o drama do Wagner Love no gramado. Olha, você sabe que o banco de reservas aqui fica muito próximo dos torcedores, né? Na frente Danilo tem espaço e tem liberdade. Avança pela lateral da grande área. Preparou o cruzamento, levantou o Luciano, foi pro lance, Malcom! Gol! Gol do Corinthians! É dele! É de Malcom! Aos 27 do primeiro tempo na jogada aérea. Danilo escapou livre pela ponta. Buscou o Wagner Love, Luciano subiu, não achou. Malcom vinha por trás da marcação. Toque sutil, sem precisar subir. Corinthians 1! Portuguesa 0! Gol do Malcom! Tem Guilherme. Ih, ficou a bola fácil ali pro Luciano. No erro da portuguesa, o contra-ataque. Wagner Love se desloca na área. O desvio! Salva o Rafael Santos! O melhor time é o seu! Recolheu, vai cruzar. Fez a finta, deixou no chão o Bruno Bertucci. Bola pelo alto. Malcom se abaixou pra tocar de cabeça. Não deu a direção do gol. Todo gol, jogou a bola lateralmente. Abriu todos os... ...de play, você pode assistir onde quiser. Então perca tempo, assine já! De pé esquerdo. O Malcom parece que foi de olho fechado pra bola, hein, Ademar? Aperta Felipe Souza. Ficou no chão o Luciano. Wagner Love limpou. Bateu, segura. Rafael Santos. Edilson. Recolheu, pode até bater. Disparou pro gol. Deu rebote. O goleiro Rafael Santos. A bola sobra com o Danilo. Vai sobrar a bola com o Bruno Bertucci. Pediu na frente. Olha o Costa, o cruzamento pelo alto. Olha a chegada do Guilherme. Grande defesa do Walter. O tapinha pro Bruno Henrique. A bola pelo alto. Luciano. Lindo lança em cima do Bruno Bertucci. Controlou bem a situação o Luciano. E o toque do Wagner Love carimbando o Valdomiro. E aí você vê o lance do Luciano. Bonito. Lançou o bolartil. Tem liberdade pra avançar. Acelerou. Danilo tá ali pertinho pra tabela. Levantou pro Malcom. Olha a sobra. Malcom de frente. Bateu. Gol do Corinthians. É dele. É de Malcom aos 18 minutos. Petros começou a jogada. O Malcom teve liberdade. Tabelou com Danilo. Com o Valdomiro. E o Malcom encheu pela caída da bola. Um lindo gol do Corinthians. Pal com Corinthians 2. Portuguesa 0 aos 18 do segundo tempo. Deu tudo certo para o Corinthians agora, né? Edilson. Marcado pelo Bruno Bertucci. Achou livre o Bruno Henrique. Linda alfinta. Tocou cruzado. A bola saiu do lado da trave e foi pra fora. Belo lance do Bruno Henrique. Aos 23 minutos, olha só. Com o Edilson. O Bruno Henrique passou entre dois jogadores. E tocou de lado. Petros recebe. Levantou. Tá livre o Danilo. Dominou. Na lateral da área. Levantou a cabeça. Fez o cruzamento pro meio. E o toque de cabeça do Bruno Henrique. A bola pra fora. Houve o choque entre o Bruno Henrique e o Guilherme. Tá sentindo o braço. O Bruno Henrique. Aquele mesmo braço. Que ele machucou lá em Itu. E agora ele apoiou ali na queda. E ficou sentindo. Parece que o problema voltou. Aí você tá revendo a jogada. O cruzamento do Danilo e a cabeçada do Bruno Henrique na dividida pelo alto com o Guilherme. Wagner Love vai pegar lá na ponta. O cruzamento. Bola pelo meio. Toque de cabeça do Danilo no mergulho. E a bola espalmada pelo Rafael Santos. Mais um grande momento no jogo. Wagner Love, Danilo. E que defesa foi com o pé do Rafael Santos.